Olá, começa agora o Redação TV Campos. As principais notícias da UFSM você acompanha aqui. A superintendência do USM realizou hoje pela manhã a apresentação do Plano Diretor Estratégico do Hospital. O documento vai orientar o desenvolvimento do USM nas áreas de gestão, assistência, ensino e pesquisa. E elaborado por um grupo de nove profissionais do Universitário e um da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, o plano define as demandas e os planos de ação do hospital. O evento de apresentação ocorreu no Auditório Gulerpe, anexo ao USM. Na tarde desta terça-feira, moradores da Casa do Estudante e participantes do Movimento Estudantil ocuparam o gabinete do reitor da UFSM. Os estudantes pedem que seja revogada a resolução número 24 de 2014, que institui o programa de moradia estudantil da Universidade. A gente está construindo junto todo esse processo, enquanto Diretório Central dos Estudantes, a gente se coloca completamente favorável a esse processo de luta, a gente constrói esse processo de luta, porque a nova resolução da moradia é um absurdo, assim, né? Ela acaba com a autonomia das direções da casa, que vem construindo, autogestionando a casa do estudante por mais de 30 anos, assim. É uma conquista nossa ter autonomia e autogestão na nossa casa. E hoje, aprovar essa nova resolução significa retroceder em tudo isso, né? Significa que a pró-reitoria de assuntos estudantis vai definir sobre o nosso espaço de moradia. Significa que a gente, enquanto estudante, perde completamente a voz em definir com quem é e de que forma a gente vai morar, assim. A resolução que motiva o ato foi aprovada em reunião do Conselho Universitário, o CONSO, no dia 26 de setembro. O principal ponto de insatisfação dos estudantes é a responsabilidade pela gestão da casa. A proposta aprovada institui que as diretorias das casas dividam o processo de administração dos ingressos e permanências na moradia com a pró-reitoria de assuntos estudantis. A ocupação, ela vem de uma reivindicação sobre uma proposta de moradia que foi aprovada no Conselho Universitário. Essa nova proposta, ela foi apresentada como sendo construída com os moradores, diretorias e todas as representações estudantis. Mas o que ocorreu na prática não foi bem isso. Até então, os representantes dos moradores que se colocaram o DCEC, que tem cadeiras no CONSO, eles tentaram colocar as propostas dos moradores, pediram até vistas do processo, mas essas propostas colocadas não foram ouvidas na votação do Conselho. Foram até ouvidas, mas não surtiram o efeito que a gente esperaria. E essa resolução foi aprovada e acaba por derrubar toda a conquista que se construíram nesses 30 anos de história da casa estudante. Os estudantes chegaram ao prédio da administração central por volta das duas horas da tarde. Em seguida, foram ao gabinete para estabelecer um diálogo com o reitor. A administração da universidade entende e respeita a legitimidade do ato. O movimento estudantil é legítimo, como nós temos reiterado, às vezes, manifestado. A universidade vive em função da atenção ao estudante, em todos os níveis, tanto na gradação quanto na pós. E, num cenário como esse, há um visível cenário de insatisfação, por conta da aprovação da resolução da moradia estudantil, na última reunião do Conselho Universitário, que deve encerrar na próxima sexta-feira, nos termos em que os estudantes contestam ou questionam que lhes foi tirada a autonomia sobre a gestão da moradia estudantil. Então, a ocupação que nós estamos tendo hoje na reitoria, nós fazemos uma leitura como legítima, como um movimento ordeiro, em que os estudantes estão manifestando as suas opiniões, nós acolhemos as opiniões, estamos processando todas elas, para que possamos dar a resposta que efetivamente eles aguardam. A reitoria já se comprometeu em propor que a resolução seja rediscutida na próxima reunião do Conselho Universitário, que acontece na sexta-feira. Nós estamos colocando com muita clareza a disposição de retomar o diálogo sobre os quatro pontos, que são os principais, o que diz respeito à moradia estudantil. Na verdade, são três, um deles já foi superado no âmbito do próprio Conselho. Não se pode falar hoje em revogação, por parte do reitor, de uma resolução aprovada no âmbito do Conselho Universitário, como foi pedido. E eles compreenderam isso com muita tranquilidade. Há algumas resistências, obviamente, que esperam que o reitor use a caneta para resolver uma questão que foi decidida no âmbito do Conselho. Isso não é possível. Nós temos na instituição uma estrutura decisória, cujo ápice é o Conselho Universitário. E, portanto, nem se discute nós respeitarmos ou não. E ficam abertas até o final do mês, dia 30 de outubro, as inscrições para o curso de formação continuada de dirigentes municipais de educação, na modalidade à distância. O curso é específico aos dirigentes municipais de educação ou secretários adjuntos, além de técnicos do quadro permanente de prefeituras, envolvidos diretamente com a gestão do ensino em seu município. A inscrição deve ser feita via internet no site pradime.ce.ufsm.br. A abertura do curso acontece no dia 12 de novembro. Alunos e egressos de cursos de graduação e pós aqui da UFSM desenvolveram um aplicativo educacional gratuito. A iniciativa foi realizada dentro do projeto RUM. Aprender não tem fim. O RUM Education é uma ferramenta para dispositivos móveis, destinado a reunir professores, pesquisadores e alunos através da ferramenta de geolocalização. A ideia veio a partir da necessidade de a gente perceber que não existia uma rede social, um aplicativo destinado exclusivamente às questões acadêmicas e que também pudesse congregar várias atividades acadêmicas, palestras, conferências, dispositivos de geolocalização de bibliotecas, museus, que pudesse reunir tudo isso num só dispositivo. A princípio, a ideia do projeto era criar uma rede social. Em função dos poucos recursos, o grupo optou por criar o aplicativo com algumas funções da rede social e usar ele como teste. A interface é simples. Qualquer um pode criar um perfil e seguir outras pessoas, encontrar locais educacionais e culturais que estejam próximos e comprar ou vender livros. A ideia do aplicativo é unificar o conhecimento em um só local, para que os estudantes tenham diversas ferramentas de suporte para seus estudos. A ideia é que a educação e a cultura fossem algo flexível, não fossem algo pesado. Geralmente a pessoa pensa em educação e cultura como algo muito estanque, muito parado. Então a gente queria algo que fossem flexível, que a pessoa levasse para casa, levasse para o quarto dela, tivesse essa intimidade. E por isso a ideia do room, né? Você levar a educação para dentro do seu quarto, dentro do seu bolso, onde você estivesse. O aplicativo ainda permite ao usuário encontrar bibliotecas, livrarias e museus, além de possibilitar o contato para a troca ou venda de produtos e serviços da área da educação. Ele é gratuito e pode ser encontrado na Play Store ou ainda na Apple Store. E por falar em tecnologia, a UFSM cedia, nesta semana, o primeiro simpósio internacional de games, mundos virtuais e tecnologias na educação. O evento começou ontem e segue até esta quarta-feira. O objetivo é discutir em palestras e apresentações de trabalhos as implicações do uso de jogos digitais, mídias locativas, mundos virtuais e tecnologias na educação para a aplicação de práticas pedagógicas, tanto na universidade quanto no contexto escolar. O simpósio acontece em vários prédios da UFSM, especialmente no Centro de Tecnologia e no Centro de Educação. Toda terça-feira, a TV Campus visita um novo lugar. O programa Pelo Mundo, desta semana, nos leva até Paris, conhecida como Cidade Luz, com o professor Luiz Augusto Farinat, do Departamento de História. É Montmartre. É um bairro de Paris que... Brinco que é a Copacabana de Paris, né? Porque aí eles colocaram todos aqueles aspectos que os turistas imaginam que Paris tem e que não necessariamente tem. É um pouco fake Montmartre, mas é muito lindo, é um lugar com uma noite interessante, mas tem aquela coisa de ateliês de pintores, artista na rua, Paris é quase toda plana, Montmartre é uma colina, né? Então, de Montmartre você pode ver quase toda Paris. Então, é um passeio obrigatório para quem vai lá. Essa foto eu acho muito interessante, porque eu tirei, para mim era banal isso, mas eu tirei... Isso é o Senna. O Senna é o rio que passa no centro, exatamente no centro de Paris. Essa foto é tirada na ilha de São Luís, ela é... Não pode ser mais centro, se tu imaginar o lugar mais central de Paris, as ruas começam no número 1 lá, né? E as pessoas estão almoçando. Elas saíram do trabalho, pegaram ali um sanduíche, alguma coisa, elas sentam com os pés quase dentro do Senna, vejam a limpeza do rio, né? A cor, né? A cor, né? E, claro, no inverno, isso é junho, provavelmente, já é primavera para verão. Ele fica dessa cor, claríssimo, né? No inverno, ele tem o degelo, ele já fica... Tem a chuva, ele fica mais escuro. Mas ele é extremamente limpo, assim. Esse é um ponto bastante positivo, assim, que eu acho que a gente devia aprender. O programa Pelo Mundo vai ao ar hoje, às 9h30 da noite, um pouco depois do Redação TV Campos. E hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!